Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar os vídeos você receber a notificação. Bom, como vocês viram aí no comecinho do vídeo, a gente vai fazer esse vestido super facinho e tem modelagem aqui, gente, não vai nem precisar fazer no papel a modelagem desse vestido, a gente já vai cortar direto no tecido. Vamos começar então. Bom, primeiramente, estou usando aqui, eu tenho dois metros, tá? Dessa seda pura lá do Saia de Saia, é uma seda de marca, então vocês só vão encontrar lá no site do Saia de Saia. Eu vou deixar todos os dados aqui embaixo no bloco de informação e é bacana usar essa seda porque ela tem esse caimento de seda e ela não é transparente, então não vai precisar do forro, né? Então, fica muito legal usar esta seda. Eu tenho dois metros pra fazer no tamanho 40, ok? Bom, você vai precisar do tamanho, você vai precisar da medida da circunferência do seu busto. Pegou essa medida de circunferência do busto, você aumenta aí de 5 a 6 centímetros, tá? Porque a gente quer que fique mais soltinho. No meu caso, eu estou fazendo com 25 centímetros, ó, vamos lá, vamos lá. No meu caso, eu tenho um busto de 92 centímetros, certo? Mais 5 centímetros vai dar 97. Aí, eu vou pegar essa medida e vou dividir por 4, que vai dar 24.2. Eu vou arredondar pra 25, pra não ter que ficar ali riscando os milímetros, então, eu já vou arredondar pra 25 centímetros. Por que dividido por 4, Josi? Porque o meu tecido está dobrado. Então, aqui vai sair as duas partes, eu vou dobrar novamente pra tirar as costas, e vai sair as duas partes, que são 4 partes, então, por isso que a gente divide por 4. Se você for traçar esse molde aberto, você não vai dividir por 4, você vai dividir somente por 2, que seria frente e costas, tá? Mas eu não aconselho, porque, gente, dá maior trabalho, é só dobrar o tecido, olha. Dobrei ele aqui, tá? Ele tá, então, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dobrei. No meu caso, que nem eu falei, ele está com, ó, tá dando 26 centímetros, tá vendo? Aí, você vai precisar da altura que você vai querer essa blusa. Eu aconselho vocês a fazerem uns 40 centímetros no máximo, porque senão vai ficar com o corpo muito alongado, não fica legal, tá? Então, 40 centímetros no máximo. A minha tá dando, já vou explicar pra vocês. Ó, eu estou fazendo a minha com 30 centímetros, tá? Aí, você vai pegar, vai riscar 4 centímetros pra cima, que vai ser a nossa costurinha que a gente vai fazer de acabamento. Aí, você vai vir aqui, marcou os 4, vem e risca a altura que você vai querer, no máximo 40, tá? No meu caso, eu estou fazendo com 30. E depois, vem aqui e já risca mais 4 centímetros, que isso daqui vai ser pra gente juntar a nossa saia, ok? Então, já fiz aqui. Eu estou riscando com o giz de alfaiate pra me cortar isso daqui, tá? Você vai vir aqui em cima, aqui, olha, nessa parte aqui, vai colocar, vai descer 17 centímetros. Ó, você posiciona ali e desce 17 centímetros. Ó, eu até abaixei mais aqui, é 17, ó. Sei lá que medida que eu tirei aqui, aquela hora. Ó, 17, tá? Faz um risquinho aqui. Vai pegar a sua fita métrica e vai vir aqui e vai aumentar, e vai entrar 4 centímetros. A gente tá fazendo a nossa cava. Vai pegar uma régua curva, se você não tiver, pode traçar na mão mesmo. E vai traçar aqui, gente, ó. A sua cava. Essa cava, gente, deixa eu explicar aqui pra vocês. Ó, esse daqui é um tamanho 40, eu desci 17, tá? Se o seu tamanho for um 42, você vai ser 19. 44, 21, e por aí vai, tá certo? Se for menor, você tira 2. Se for maior, você aumenta 2 centímetros e desce. Essa entrada daqui pra cá, você, ó, no máximo 5, tá? Você pode deixar 4 mesmo, mas se você quiser colocar um 5, aí pode pôr, mas é no máximo 5, não vai mudar muito. Bom, então tá aqui, essa daqui já é a frente da minha blusa, eu já posso cortar isso daqui. E aí eu vou pegar, vou cortar aqui com vocês, ó. Tá, já cortei. Deixa eu tirar aqui, ó, ficou aqui a frente. Agora, eu vou fazer o quê? Dobrar o meu tecido e tirar um novo corpinho, que vai ser as costas. É só dobrar e usar isso daqui como molde agora. Então, já tirei a frente e as costas do meu vestido da parte de cima. Vou cortar agora a manga, tá? Deixa aqui que a gente vai utilizar ele pra cortar a manga também. Então, você vai pegar e vai tirar a medida da circunferência do seu braço, tá certo? No meu caso, é 32. Aí você vai acrescentar, eu vou colocar mais 5 centímetros. Vai dar 37. 37 dividido por 2 vai dar 18,5. Eu vou arredondar pra 19. Agora, eu tô fazendo por 2. Por quê por 2? Porque a manga, ela tá aqui, ó, frente e costas. Então, é só 2 partes. Não vão ser 4 partes, entendeu? Então, eu dobro o meu tecido. Deixa eu ver quanto aqui tá dando aqui. Tá dando 16, né? Não vai dar. Eu tenho que colocar 19, ó. Eu queria aproveitar o máximo do tecido, porque já não temos muito tecido, né, minha gente? Mas não vai dar. Deixa eu ver. Eu tenho que tirar a manga aqui pra baixo mesmo, ó. Deixa eu ver. Tem que dar 19. Eu vou cortar duas vezes a minha manga. Ó, 19. Deixa eu pôr mais pra cá. Um pouquinho mais. Vamos aproveitar ao máximo o tecido. Aí, ó. Deu 19, tá? Então, 19, certo? Então, a gente já acertou a largura do nosso braço. Agora, você vai pegar e vai ver o comprimento que você vai querer dessa manga. Então, você mede aí, em você, o comprimento que você vai querer. E aqueles quatro, então, eu ponho primeiro aqui, olha, os quatro centímetros que a gente vai precisar, igual a gente fez na blusa. Desses quatro, eu ponho aqui o tamanho que eu vou querer da minha manga. Eu vou colocar aqui, olha, 12. E aí, eu vou descer mais quatro, que é pra dar o acabamento, tá? Então, vamos riscar isso daqui. Cadê minha régua? Ó, aqui vai ser, então, o acabamento da parte superior, igual na blusa. Aqui seria o comprimento da minha manga. E essa parte aqui de baixo, o acabamento que a gente vai fazer na manga, tá? Manga tá quase pronta. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar aqui o corpinho da minha blusa e vou copiar essa cava aqui, gente, ó. Você vai pegar, ó, vou até abrir aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. Posiciona aqui, ó. E marca a sua cava. Pode cortar, vai repetir esse passo aqui, ó. Vai repetir isso daqui. Outra vez pra você tirar a outra manga, tá? Só repetir esse processo agora de novo. Agora, a gente já vai cortar a nossa saia. Gente, como o certo pra fazer este vestido, pra ele fazer longo, fazer a saia três marias, a minha vai ficar duas marias. Porque o certo pra eu fazer três, precisaria de pelo menos aí uns dois metros e meio, dois metros e oitenta de tecido, tá? É, então eu vou fazer aqui, eu peguei o tecido que sobrou, ó. Tá uma ponta aqui e a outra ponta está ali, tá vendo? Dobrei ele, ele tá dobrado ao meio. Aí, o que que eu vou fazer? Eu peguei a minha fita métrica e vi quanto que eu tenho de tecido e dividi aqui por três. Apesar de eu cortar três partes, não vai dar pra fazer as três partes da saia três marias, porque eu preciso, é, essa segunda parte aqui, ela tem que ser mais comprida. A primeira parte tem um metro e quarenta de largura, eu tô falando, tá? A segunda parte teria que ter uns dois metros, dois metros e dez, tá? Pra ficar legal aí, pra ficar bem volumosa. Como eu não tenho tecido pra fazer as três, eu vou fazer ela mais curta, então, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu dividi aqui o meu tecido, ó, eu coloquei, peguei minha fita métrica e medi. Quarenta e um centímetros de altura, mais quarenta e um centímetros de altura e mais quarenta e um centímetros de altura. Como eu tô trabalhando com seda e a seda, ela é difícil de você cortar reto. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou dar um pique. Ai, meu Deus, ó. Dá um pique aqui e um pique aqui onde eu marquei a outra marcação. E aí, eu vou cortar, vou abrir assim. Eu sei que tem gente que não gosta de fazer isso com o tecido, mas ele corta reto, tá? Ó. Tem que tomar cuidado com o tipo de tecido que você faz isso. Não é todo o tecido que vai cortar reto. É, pode acontecer de você fazer isso e, amiga, a hora que você vê, o seu tecido tá todo torto, tá? Então, geralmente, tecido de qualidade que dá pra você fazer isso. Só cortei um, vou pegar aqui o pique que eu dei do outro e já vou fazer a mesma coisa. Que daí fica retinho, gente. Cadê o pique que eu dei? Sumiu o meu pique. Ah, tá aqui, ó. E aí, aqui, ela também ficou uma barrinha pra mim fazer aqui, ó. Olha, eu vou cortar aqui, só pra dar o arremate aqui. Pronto. Agora que a gente já cortou todas as partes do nosso vestido, a gente já vai começar a montar ele, tá? Bom, ó, eu abri a blusa só pra vocês entenderem, tá vendo, ó? A blusa aberta, a parte da saia, a parte da outra saia, só que essa daqui a gente vai emendar, então ela vai ficar bem maior, tá? Então, vamos começar a montar. Vamos começar pela blusa. Você vai vir aqui com a sua blusa. Então, você vai pegar aqui a sua blusa, vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura pelas laterais aqui, ó. Você vai fechar a sua blusa na lateral e você já vai pegar e já vai fazer uma barrinha aqui em cima, olha. Você vai fazer uma barrinha de uns... A gente deixou quatro, ó. Você vai fazer uma barrinha de três centímetros. Não, tá assim. Aí você já vai vir aqui e já vai fazer a sua barrinha aí, olha, de aqueles quatro centímetros. Você já vai fechar aqui, passando uma costurinha aqui, tá certo? Pode só passar uma costurinha fechando aqui os quatro centímetros dos dois lados. A manga, você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Vai passar uma costura pela lateral fechando a manga e vai fazer a mesma coisa. Já pode fazer a barrinha aqui de cima, aqueles quatro centímetros igual a blusa. E também já pode fazer a barrinha aqui de baixo também, que é o mais quatro centímetros que a gente deixou, tá? Depois que você fizer as barrinhas e tiver fechadinho, você já vai vir aqui e já vai encaixar aqui, olha, na cava, tá certo? Eu acho mais fácil, antes de fazer a barrinha aqui, olha, encaixar a blusa, aqui a cava, e aí faz uma coisa só. Eu acho mais fácil, tá? Então, se você preferir fazer esse método, aí fica a seu critério. Vai fazer isso com as duas mangas e já vai encaixar ela na blusa. A saia, vamos pegar o primeiro babado dela e vamos colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos fechar aqui a lateral e vamos fazer o quê? Passar um franzido aqui em cima, tá? Então, você vai passar aqui um franzido na sua saia. Que nada mais é do que você ir lá no ponto mais largo da sua máquina, no meu caso é o cinco, e passar uma costura aqui, ele já vai fazer o franzidinho aí. Né? Ou pode usar o pé de franzir também. No segundo babado, eu vou pegar aqui as minhas duas alturas que eu cortei e vou fechar assim, gente, ó. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Vai ficar uma faixa bem grande, vai ficar uma faixa de dois metros e oitenta, tá certo? Que é a faixa que a gente vai... Eu acho que eu vou até tirar um pouco aqui da lateral, porque eu acho que vai ficar muito larga. Mas depois eu vejo. Eu acho que, como a outra só tem um e quarenta, eu acho que eu vou deixar essa daqui com dois e dez, tá? De largura. Mas depois eu vejo, tá? E aí, ó. Vou vir aqui, deixa eu até acertar aqui, ó. Já vou acertar aqui, porque esse tá maior. Pronto, já acertei. Eu não fiz isso, eu fiz. Eu fiz. Então, a gente vai fechar as laterais. Se você quiser cortar um pedaço, eu acho que eu vou cortar, eu não sei, eu vou franzir primeiro e depois eu vejo. Eu acho que eu vou tirar um pedaço. Depois que eu fechei as laterais, eu vou passar um ponto franzido aqui na parte de cima e na parte de baixo, já posso fazer a minha barrinha também da saia, beleza? Eu vou fazer esses passos aqui na minha máquina doméstica e vou fazer os acabamentos, né, de dentro na overlock. Mas se você não tiver overlock, você pode passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica. Este tecido é bom você fazer acabamento, porque seda ele acaba desfiando. Então, faça o acabamento ou na overlock ou no ponto zigue-zague. Então, faça o acabamento ou no ponto zigue-zague. Então, faça o acabamento ou no ponto zigue-zague. E aí 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 uma costura com um pezinho de máquina aqui, ó, daqui pra cá um pezinho de máquina, vai ficar aberto aqui porque essa parte aqui vai ficar soltinha, depois a gente vai vir aqui e vai colocar o elástico nessa outra parte, este mesmo processo que eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui na minha manga ó, tá? eu passei no ferro, vou passar uma costurinha com um pé de máquina e aqui depois a gente vai passar outra a costurinha e deixa aberto aqui um pedacinho pra poder colocar o elástico então a gente vai passar essas duas costuras só que a de baixo, você vai passar bem rente aqui pra segurar e você já vai deixar aqui um pedacinho aberto pra depois você colocar os elásticos, tá? e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, vamos lá. O que que eu fiz aqui? Gente, tá aqui minha blusa montada. Passei aqui na overlock, tá? O que que eu fiz com a blusa? Achei, ó, coloquei lateral com lateral, achei meio frente, meio costas e coloquei um alfinete. Tá aqui. A parte do meu babado que vai em cima, o que que eu fiz? Lembrando que essa blusa, ela já tá maior, certo? Do que, é... eu vou ter que colocar um elástico pra franzir. Então, ela já está maior. Peguei aqui a parte do babado que vai nesta parte da blusa, passei uma overlock nessa partezinha, dobrei pra dentro, dois centímetros, e passei uma costurinha reta. E essa costura que vocês estão vendo aqui em cima é o ponto franzido. Eu passei no ponto cinco e fui franzindo até encaixar aqui, olha. Tá vendo? Que tem que encaixar aqui. Achei meio frente, meio costas e laterais também, tá? E aí, agora, eu vou posicionar aqui pra me costurar. Só que eu quero que esse franzidinho fique aquele, né, flufuzinho quando a gente colocar o elástico. Eu quero que fique soltinho. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar por dentro, olha. Então, eu vou pegar essa parte da blusa, eu vou colocar por dentro e vou passar uma costura. Então, eu vou alfinetar aqui, olha. Tá vendo? Meio frente. Lateral. Eu vou colocar a mão por baixo aqui, que eu acho... Ó. A outra lateral. Virar e costas aqui, que vai ficar a costura, né? Que ela ficou com só uma... Só tem uma costura, essa parte aqui, então. A gente vai colocar aqui essa costura na parte das costas. Tá? Agora, a gente vai pra máquina e vai passar uma costura unindo aqui, olha. Desta forma. Só que eu vou passar uma costura aqui embaixo, ó. Pra deixar este babadinho pra fora mesmo, que é o que eu quero, né? Então, eu passo um pouquinho abaixo aqui dessa costura que eu passei do ponto franzido. Eu passo um pouquinho, vai ficar duas costurinhas aqui, tá certo? Gente, é só ir pra máquina passar uma costura pra unir o primeiro babado. O segundo babado é o mesmo processo. Só que a gente vai franzir ele bem mais, né? Porque ele tá bem maior. Tchau, tchau. Olha, o que que eu fiz? Então, costurei, tá vendo? Na parte de cima. Agora, a gente vai repetir o mesmo processo aqui na parte de baixo, olha. Achei os quatro pontos aqui da minha saia e achei aqui antes de franzir os quatro pontos aqui da minha saia, tá? Franzi até dar aqui, olha, o tamanho. Mesma coisa, gente. Vou colocar aqui por dentro, tá? Do mesmo jeito que a gente fez, alfinetar e passar uma costura, ok? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, falta isso e eu não fiz a barrinha do meu vestido E eu já vou fazer a barrinha e o meu vestido já vai estar finalizado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto